Mãe no post, é tudo o que eu quero. Mãe no post, saúde e sucesso. Mãe no post, é tudo o que eu quero. Mãe no post, saúde e sucesso. Bem-vindos à segunda parte. Vamos então para as notícias internacionais. Vamos, que são sempre muito... Eu digo isto, todos os programas são mais animadas. Porque são muito internacionais, abranjo muito. Eu vou aproveitar e mandar um recado lá para casa, que eu não te disse. Mas tem a dizer, às pessoas, quando vem o nosso programa e revê o nosso programa no YouTube, tem que ver as duas partes. Porque a primeira parte tem sempre imensas visualizações e a segunda tem sempre menos. Mas nós vamos trocar. Nós na segunda vamos começar, sei lá, a despirmos ou qualquer coisa assim. Eu acho que sim. Eu já tentei. Tu é que não deixaste ir para o ar aquele programa. Não. Na prova nós vamos gravar um programa de despidos de preconceitos. Sim, vamos, vamos. Vamos então, despidos de preconceitos, falar até de um tema bastante importante. 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 Um tema que eu acho que nós temos falado algumas vezes, temos falado com alguma frequência, que tem a ver, neste caso, não falamos deste tema específico, tem a ver com Jason Collins, portanto, que jogador de básica de bolo profissional, que assume a sua homossexualidade. E que o Barack Obama... Felicitou por isso. Por isso. Curioso que ele foi o primeiro jogador atleta profissional a assumir a sua homossexualidade. Ele disse, numa particularidade, que era, quando era miúdo, ele recordou esse episódio, de estar na escola primária, se não estou em erro, e perguntarem aos meninos quem é que era diferente. E ele disse que teve vontade de levantar a mão, mas que nunca teve coragem. Então ele diz, numa entrevista, que demorou este tempo todo a ter coragem de levantar a mão. Olha, eu não acho que seja coragem de levantar a mão, porque acho que a sexualidade de cada um é o que é e não tem que ser discutida. Também acho. Curiosamente, há pouco participei num vídeo que correu no YouTube, de Tudo Vai Melhorar, e fui contactado por algumas pessoas por isso. Eu acho que cada um é o que é e as coisas não são opções, como as pessoas acham que são, são coisas que se sentem. Portanto, ele assumir ou não assumir, a mim é igual. Porque o Barack Obama também não veio assumir que era hétero, portanto, para mim é indiferente. Exatamente. E por isso, nós, eu e o Francisco, estamos aqui para quebrar esses preconceitos, o que interessa é o interior das pessoas e não a sua opção sexual. Passamos então a Alberry, que... Esta daqui foi maravilhosa. Foi ao médico porque pensava que tinha pedras nos rins e afinal tinha um bebê. Estava grávida, portanto, ela que foi mãe, já não me recordo, ela foi mãe em 2008 de uma menina, tem 46 anos, que é uma mulher lindíssima. Ela ficou conhecida na trilogia do X-Men, quando fazia The Storm, e foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar com a mulher... Ela é muito bonita. Com a mulher, com a matriz principal. E pronto, ela achava que tinha pedra no rinho e foi ver a pedra no rinho e afinal estava grávida, portanto, aos 46 anos vai ser mãe. Está muito feliz, diz que foi uma benção, porque nunca calculava, não calculava, aliás... Eu acho mesmo que é uma benção. Eu também acho. Nós no episódio, no programa anterior, falávamos da Maria João. Com 49 anos que... Que esse é mãe e, portanto, acho que esta questão... Que tem essa intenção. Que tem essa intenção, acho que isto é perfeitamente natural. Eu também acho. Vamos então desejar que esta gravidez corra muito bem e que em breve tenhamos um revento lindo, lindo de morrer... Exatamente, para podermos falar sobre ele também aqui no Brigada do Social. Vamos falar também das fotos sensuais da menina... Exatamente, de Miley Cyrus. Sabes que eu sigo-a no Instagram. Segui-a, não é roubar-me o telefone, eu não posso segui-la, mas eu segui-a no Instagram. Ela que faz tudo, portanto, a mulher é uma mulher facetada. Ela é atriz, cantora, compositora, designer de moda. Espera, mas ela era também a menina... Ela ficou mundialmente conhecida em 2006 por fazer Dana Montana. Aham, e Dana Montana, da menina da Disney, passou... Passou esta imagem reacionária, não sei... Ela tem o cabelo curto, ela agora tem o cabelo... Já tem o cabelo curto há muito tempo. De Mário Testino, que lhe fez... As fotos estão a passar... E, de facto, ela fez esta campanha em fotos sensuais. Com 20 anos, tem 20 anos, por isso está magnífica. São sensuais, não chegam a ser... São sugestivas. Eu confesso que gostava mais de a ver no papel de Disney, mas isto aconteceu mesmo com a nossa Luciana Abreu e com a nossa Ana Malhoa, que têm programas infantis e de repente dão-lhes um desperto e pronto, é o que é. Olha, a Xuxa, não aconteceu isso. A Xuxa fez 50 anos, não é? Exatamente. E manteve aquele carinho das... Aquela imagem que nós estamos a ver com as... É, é. Estas meninas, realmente, pelo menos as portuguesas... Foi igual, porque, assim, o problema de crianças muito bonitas e quem tem tudo, não tem nada e de repente... E cresceram e ficaram assim umas mulherassas. Ficam bastante diferentes. Curiosamente, esta Miley Cyrus foi considerada, em 2008, uma das mulheres mais bem pagas do mundo. Como a Ana Montana, com certeza. Como não. Ela mesmo, a nível pessoal, pelos trabalhos que fez, precisamente a Ana Montana foi o mesmo dinheiro. Exatamente. Em 2008, era a mulher mais bem paga, uma das mais bem pagas do mundo. Portanto, ela fez uma fortuna. E agora vai continuar, com certeza. Vai. Que se diga bem esta sua carreira que escolheu, este caminho, pelo menos. Este caminho. E falamos a infâncias e histórias de crianças, vamos para a Disneylândia. E eu mando parar tudo. Eu sou assim. Portanto, foi exatamente como a Mariah Carey fez. Que é, mandou, para renovar o casamento, ela que está a 6 anos de casado, fechou a Disneylândia. É uma coisa maravilhosa. Estilço de princípio. Cinderela, não foi? Foi de Cinderela. O seu marido de príncipe. Olha, cá está uma Cinderela. E fez os votos. Curioso que ela casou-se a 30 de abril de 2008. Sim. E os gêmeos Morroca e Monroe nasceram no mesmo dia, em 2011. Olha, é sério? 3 anos depois. Fantástico. Portanto, eles festejam 6 anos de casamento. Isto é assim. Eu, se tivesse o orçamento financeiro que ela tem, também gostava de estar a Disneylândia para festejar os meus 6 anos de casamento. Ainda não cheguei ao primeiro, porque ainda não casei. Mas tu festejarias assim desta forma? Eu acho que sim. Eu não. Por acaso não. Eu preferia uma quinta, preferia uma piscina com amigos à volta. Uma coisa mais privada. Isto é uma fábula. É, isto é uma fábula, mas eu não preciso destas extravagâncias para... Acho que ela sempre foi um bocadinho princesa. Foi, mas não... O percurso da Mariah Carey sempre foi muito a bonequinha. É uma pessoa que gosta muito destas coisas. Agora não está muito bonequinha. Tá, as bonecas têm formas e formatos diferentes, então. Ela está assim uma mulher. Há Barbie, há Barbie, há barriguita. Há mais bonecas que eu não me lembro, mas há bonecas maiores. Não é como o Ken, o Action Man. Depende do formato. Pronto, então está bem. Então concordo que esta princesa seja um bocadinho abonada. Olha, a princesa daquele programa do Shrek, como é que se chama a princesa? Fiona. Fiona, a ver, esta também é uma princesa. Pois. Não é o estereótipo da Barbie Rapunzel, mas também é a princesa. Mas é uma princesa nenhuma. Ele é que não é bem o estereótipo do... Você acha que em feio ama, bonito lhe parece? Pois. Portanto. E há um post no Facebook em que diz que essa fábula é exatamente, diz aqui, o bonito que não interessa para nada. Não interessa, não é? Que interessa o interior. Pronto, desejamos então que estes votos renovados do casamento de Mariah Carey... Que sejam para mais seis anos e que daqui a seis anos estejamos a festejar aqui. São seis ou dois? São seis. São seis anos de casados. E já é muito bom, seis anos. Portanto, daqui a seis anos estejam a fechar, portanto... Portugal. Portugal. Não deve ser motivo de Portugal, dizem lá. Fechão ao líder. Em proporção é parecido. É, deve ser. Vamos falar também do carro de luxo que foi oferecido ao namorado. Exatamente a Rihanna que deu um carro de luxo, portanto, ao Chris Brown. Tu viste a marca que tu percebeu... Olha, eu confesso que não vi, sei que ela gastou 700 mil euros no presente. Tendo em conta a carteira que ela tem, 700 mil euros na proporção, é como eu te dar um anel de brilhantes, portanto... Ah, sim, obrigada, agradeço muito. Em proporção. Temos que falar em proporções, portanto, quer dizer... Mas já houve aqui há tempos, no Brigada do Social... Nós já falamos dela várias vezes. Ou porque ela acabou e depois não assumiu o namoro, recordas-se, que ela pôs no Instagram que não tinham acabado, ele dizia que sim, ela dizia que não. Agora, afinal, ofereceu-lhe um carro. Primeiro ela disse que estava grávida, recordas-te? Exato. Pronto. E agora dá-lhe um carro. Mas já houve alguém que vai... Ou desconfiavam que ela estava grávida. Já houve alguém que ofereceu um carro e depois queria rever... O dinheiro do carro. O dinheiro, e ele já tinha vendido. Oxalá que isto corra tudo muito bem, porque esta aqui é... Eu vou dizer uma coisa, eu acho que isto aqui é uma tentativa que a Rihanna tem... De comprar? De tentar reter-lhe do lado dela. É a gravidez, é não sei o quê, é o carro... Tu tens sempre esta opinião. Tenho sempre esta opinião. Eu, pronto, sigo-a também no Instagram. Eu também sigo. Seguia. Não, segues, Francisco. Vou voltar a seguir. Claro que sei. Mas é curioso porque... Não é? É uma relação conturbada. Ele já passou por situações... É, realmente eu começo a dar-te razão, porque é ela que sempre avança com qualquer coisa. A notícia vem sempre do lado dela. O carro, um carro de 700 mil euros está à necessidade. Não é... É um produto... Pois. Qualquer maneira, se me quiserem oferecer, portanto, um carro, nós não podemos, nós não estamos aqui, estamos receptivos a um carro. Claro, claro. Olha, como a minha mãe vai ver este programa, eu acho que tu deves falar da última notícia que temos sobre... Ah, pois é. És tu. É assim, olha, eu o segundo, portanto... Então, como é que se faz para reter um casamento de harmonia conjugal? Exatamente. Quando precisarem de harmonia conjugal, portanto, o segredo passa exatamente pelo sexo oral. Quem diz isto não sou eu, não é Teresa, mas é a menina Ginny Paltrow que veio dizer... Que é mais odiada das estrelas, daqui está ela. Que veio dizer, portanto, Ginny Paltrow veio dizer que, de facto, o sexo oral funciona numa harmonia conjugal. e, portanto, dizia ela que quando a mulher só lhe apetece gritar com o marido, não grita, portanto, ela realmente... Pratica... Pratica, de facto... Fala de uma outra forma... É assim, portanto, não vou deixar os papéis, porque não é outra forma de dizer as coisas, porque nós estamos a falar de português, as coisas são assim que funcionam, portanto... Sim, como é que é? Quando lhe precisa pegar com o marido, é ajoelhar e o resto fala... Ai, Francisco, tanto trabalho que eu estive a manter o nível deste programa, bem esta celebridade... Estragar tudo, estragar tudo, pronto, está bem... Portanto, eu acho que ser famoso tem estas desvantagens, ela devia ter cuidado naquilo que está a dizer. Há pouco estava-me aqui a berrar ao ouvido, a dizer, não tomem posições, eu tenho que tomar posições que eu não consigo, então está aqui a dizer... Está aqui a dizer, uma pessoa como esta vir dizer que sexo oral, não, tem que ter cuidado com aquilo que diz da boca para fora, ou comete da boca para dentro. Eu não aguento. É preciso ter atenção. Bem, o melhor, o melhor é que... Não é? É, fazer o... Portanto, lá em casa, já sabem, se tiverem problemas... Ah, já acabamos? Sim. Ah, pronto, estou agora, vou deixar o cara lá para casa, se tiverem problemas de harmonia conjugal, já sabem, pratiquem muito, ensaiem. E desejamos, então, uma boa semana para todos e com... Cheio de apertos e trocas de flutos. Exatamente. Beijinhos. Beijinhos. Até a próxima semana. Money no post, é tudo o que eu quero. Money no post, saúde e sucesso. Money no post, é tudo o que eu quero. Money no post, saúde e sucesso. Money no post, é tudo o que eu quero. Obrigado.